Sim. Foi o que estava sempre. Ele viu... Ele viu... Como eu fiquei no... O dia em que o teu pai morreu... Eu não... Eu não sabia... Eu naquele momento não sabia o que havia de fazer à minha vida. Eu gostava de te oferecer proteção. Um troco de dinheiro, não foi? Não, filha. As coisas não são assim tão simples. Eu nunca fui casada com o teu pai. Mas durante mais de 30 anos eu fui mulher dele. Eu fui mulher dele. Fui... Fui amante, fui amiga, fui confidente e mais importante do que isso. Fui a mãe da filha dele. Eu senti que tinha direito a parte da herança também. Foi uma vida inteira dedicada ao teu pai. E que vida, filha. E que vida. Tu sabes perfeitamente que o teu pai nos visitava muito poucas vezes por ano. E de cada vez que nos visitava prometia-nos que ia ser aquela a última vez que nós ficávamos ali sozinhas. Que nos ia apresentar à família dele de cá. Que iam acabar as mentiras. Mas isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Pois não, Paula. E no dia em que teu pai morreu, eu olhei para ti e percebi que não podia ficar sozinha contigo ali naquele fim do mundo. E aceitei a ajuda do Gustavo. Eu não me orgulho disso. Mas aceitei. E ele se aproveitou da nossa situação. Foi isso. Sim, agora eu vejo isso. Mas na altura eu não tive alternativa. E é claro que o Gustavo não teve dificuldade nenhuma em subornar alguém, não é? Infelizmente, subornar alguém é muito mais fácil do que se possa imaginar. Você já viu a confusão que a gente causou nessa família? A gente também não tem culpa de nada. Nada. De repente chegaram duas estrangeiras aqui reclamando todo o patrimônio deles. Duas estrangeiras? Paula, tu tens direito, tu tinhas direito à tua parte da herança. Pelo menos isso eu sei que fiz correto. Para de falar em dinheiro, pelo amor de Deus. Para de falar em dinheiro. Eu simplesmente não aguento mais ouvir falar em dinheiro. Será que você não percebe que foi o dinheiro que nos separou? Será que você não percebe que é o dinheiro que está fazendo isso com essa família? Eu simplesmente não aguento mais. Eu quero ir embora daqui. Eu também quero ir embora daqui. Eu não aguento mais essa casa. Muito mais. Mas eu não vou embora. Sem antes entregar o Carlos à justiça.